Fala pessoal, acho que na bota, espero que sim, onde a notícia acontece com certeza, dentro do possível seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, essa senhora junto, o apoio de vocês. Alô Peterson, grande abraço para você, em nome de todos os inscritos, a todos que compartilham comentários. Me lembra agora quem me perdoe, gostou das vagas de emprego, muitos empregos, sim pessoal, fiquem ligados, tem no caso, é como se fosse multifeirão, não é? Tem o minifeirão, tem cursos, concursos, trabalhos, dicas, informática, outros campeonatos, no caso, olha, tem que ficar ligado, agradeço o carinho de vocês. Na ficha onde continua, pessoal, boa tarde, coletivo amanhã com os jogadores, no caso, com o jogador Vitão, às 11h30, jogo após o treino, logo após o treino, no caso. Bruno Assessor Comercial, uma mensagem de texto compartilhada, 29 de fevereiro de 24h, quinta-feira, no produto de WhatsApp, Assessoria Comercial FC, às 16h33, FC, no caso, é Futebol Clube. E aqui eu já destacava, terminava essa rodada de notícias. Então, esse ON, amanhã no caso, é ontem, amanhã no caso, é hoje, 1 de março de 24h, no estádio, Dr. Francisco Palma Travassos, na sala de imprensa, não é? Então, já teve a coletiva, e aí? Aliás, no grupo também, tem postado duas imagens depois, acho que é do osso, da perna. Parece que tem jogador com problema, é da chapa médica. Fizeram a imagem e compartilharam lá para divulgar para a imprensa. E aí, tem mais, que na bota...